Boa essa! Boa essa, meu Deus, o que aconteceu? Que não me chamas, isso me deu. Não sei se foi por o verano que tuve o cetáneo, com doses de amor, beso e muito calor. Os dias são melhor contigo, muito calor. É melhor se estamos bailando e dando muito calor. Os dias são melhor contigo, tanto. É melhor se estamos bailando e dando. Muito prazer, tu siesta bom está bem, por la música que lleva rápido, e eu quero ver, me chamo se não quer beber, o rio de janeiro vamos a bailar, até não vamos poder. Até o amanhecer, a música não baixa, que eu quero beber. Até que me reclamem, até o amanhecer. A música não baixa, que eu quero beber. Os dias são melhor contigo, muito calor. E é melhor se estamos bailando e dando muito calor. Os dias são melhor contigo, tanto. É melhor se estamos bailando e dando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.